Parararã! Aqui, vassalão! Calma! Puta calma nesse domingo de alegria! Chora o esporte de volta! Não vai, Fábio! Renato! Mendonça! Paulo Farelli Sérgio Adão não foi bem Rodrigo tomando Sérgio Adão Ricardo Damasi Alexandre Paladino Show do esporte, o melhor futebol do mundo Júlio César Foi derrubado pelo Renato Vida que segue, como diz Chico Pinheiro No bom dia, Brasil! No bom dia... Olha, o Chico Pinheiro ontem fez o JN A Bahia é segunda-feira Coragem que a Bahia é segunda! Ô, nove! Pegou mal, é tiro de meta! Valeu, valeu, valeu! Porra, Daniel! Calma, gente! Calma, porra! Júlio! Vamos no banho, né? Júlio! Vamos no banho, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos, né? Vamos, vai, vai! Vai, ó! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Cadê essa? Cadê essa? Cadê essa? Alexandre Paladino! Olha aí, o goleiro foi bem! Tá muito bem! Córner para o time do Angers, que vai perdendo o jogo Córner foi cobrado, o Fausto não cobrou bem O Renato tomou, olha o Renato! Tentou fazer o que o Pelé não fez, mas a bola foi pra fora Tira de meta Quem quis? Renato mandou pra fora, tira de meta já cobrado Olha o 16 aí O João Kleber jogou no 16, vai 16! E aí, caramba! Jorge Madureira! Lá vai Madureira na ponta esquerda! Vai, Fábio! Olha o Fábio! Ele vai! Ele mandou na trave! João Kleber da tocarela, a bola vai na trave! Vamos nessa que a vida continua! O que a gente tem que falar? Obrigado! 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 Vamos lá Vamos lá meus amigos 1x0 para o Toulouse Vamos que o jogo continua Melhor futebol do mundo 1 para o Toulouse 0 para o time do Angels Vamos nessa Vida que segue Como diz Chico Pinheiro No Bom Dia Brasil Olha aí Sérgio Adão Paulo Farelli Fábio Mendoza Renato Renato Pendonça Ricardo Damásio Tomou a bola Vai que é sua Ricardo Damásio Deixa a bola Lá no Júlio César Lá na direita E a gente vai ganhar hoje Vamos ver É o bigode É o bigode É o bigode Falta Falta Para o Angels Já estamos junto a Crescimos Ricardo Damásio Ricardo Damásio Olha ele Mandou para fora Fim do primeiro tempo Zé 1 a 0 Para o Toulouse Márcio